Não, não, tu vai tirar no cara com uma N94. Boa, boa. Zero sem esse. Não, esse é o polozinho, né? Tô sobrando alguém. Nem pra tu matar o cara, pegar as moedas dele. Paga no Google lá. Não, não, mano. Tem 150 nele, tem 150 nele. Meu Deus, Sousa, como é que tu não usa a moco de suporte? O Sousa deu dois capas nele, meu, puxa. Dois capas de 28. Mano, mano, o cara já rilou, parceiro. Não, adivinha. É um cara, parceiro. Pronto, agora você vai emanar, Manuco. O cara, o cara pode dar... Eu não consigo fazer mais nada por ti, parceiro. Você é louco, mano. O cara, o tanto de capo dentro do cara ali, parceiro. Tu viu ali, cara? Eu vi, mano. Tu deu uns três capas no maluco. E depois eu dei mais as sequências dele, cara, de 40 e poucos. Mano, o Sousa, tipo, deu mais de 150 de dano nesse cara aí. É só ter pulado nele, cara. Se ele te matar... Se ele pulasse em ti, eu deitava ele. E se tu... Eu deitava ele, eu... Tá cajando? Depois que o Vamps e o... O Colocanome saiu... Mas só pra perder...